Música E aí galera, tudo bem? Quem falou tudo, a gente vai começar aqui a terceira fase do Capitão Comando junto com meu pai Isso aí, vamos lá As três Tem um menininho Aqui bate Que bonito só Tem que ter corralizado Tem que ter corralizado sem ensaiadinho Olha o gordinho Ai, gordo Sai, sai bagulho Eita Sai, amardia Amardita Ah, sai pra lá Não virou babardita Estou se apanhando Sai, me larga bicho E o nome dos nerds é Mardia Tem o Sony Deixa eu ver quem mais tem O nome do meu personagem é Jizu Tem o Jinzu Toma Olha, quebra as caixas aí pra te pegar coisa Olha Ah, agora é Ah, agora é Ah, agora é Olha Olha Ai, café Eita Banana Tem a pistola ali no chão ali, pega ali É minha Quebra cara desses ninzas Ninza Sim Não, tu é ninja também né Podia 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 conversar né Em vez de ficar se matando Ué, é ninza É ninza É ninza do mal E eu sou ninja também O nome dos ninjas é Cruzaro E o Musashi E o Musashi É Tá dentro do dojo Dojo aí Dojo é onde ele estrena Você parece o cenário de Tatruga ninja, você lembra? Onde que? Eita Que eles viram das paredes também Olha, se vocês não assistiram a nossa Gameplay Tartarugas ninja, confere lá A gente fez duas partes, falta a terceira Um dia a gente faz né Tanto parar de dar game over da nossas tentativas, a gente faz dinheiro Hehehe É um choque Eita Ah, minha larga Vai me bater Pera Oi Olha o moçozinho aqui ó Nossa aqui ó, olha Tá com o clone das sombras Olha, peguei a estrelinha Ah Vou pegar a estrelinha Eu quero Eu quero o ovo de ovo Não Estrelinha Peguei estrelinha Tem uma caixa aqui Eu não vou te pegar Chocolate Hehehe Não Ah, tudo que eu queria agora é um chocolate Olha o Sasuke 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 Esses verdinhos é o Sasuke Meu Deus, agora só falta o Naruto Meu Deus, eu não quei ele em meio Peraí que tem um Sasuke vivo ali Não Não Acho que a gente foi preso Eita Xiii, nós vamos ter que lutar, agora não te contornei ela Eita O chefão da fase é o Yamato Com o cabelo rosa lá Quebraia Não quebraia Vem lá no meio da tela Você vai me pegar mais Ai Tu quer pegar o chefão ou tu quer pegar os capangues Eu quero pegar o chefão Vai lá que eu pego os capangues Ai meu Deus Sai dele Ai Nossa a senhora me cortou no meio Aham Que viola mesmo Peraí, bota um fish Ai Vou virar esse aqui ó O mac O mac O mac lunch Felipe Agora quem quer o hambúrguer Quem quer batata Aperta o soco e o de pular junto que ele faz o especial dele, se não me engano ele gira com as faquinhas É Eu acredito que saia sobre a vida Eita Deixou agora Minha massa tá na vida verde, não sei quantas vidas ele tem Mais mil por aí Puta meu Deus Ai verdade cara o violeta me cortou no meio de novo Tô matando ele Agora vou pegar o bebezão O baby Baby É o nome do bebe Baby Muito esperto Por que eu não pensei nisso antes Pare de me bater só no nenê Tinha voando ainda Ó Já matou Bate ai Terceira parte foi Agora vamos para a quarta Que é no Circus Camp Que é no Coringa É só que falta mesmo Vai ter que pegar um ursinho Olha o ursinho É só nenê quer ursinho É só nenê É só nenê Olha ele pegou uma pistola de água Ah Agora que ele vai pegar o sexo Nossa senhora Eita Cheio das bazookas Ah explodir Olha aqui Arma de gravidade Arma de onda Arma de onda Arma de gravidade Arma de gravidade Arma de gravidade Arma de gravidade Eita 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 De novo vamos enfrentar um torneio de artes marciais Olha ali Meu Deus Eu vou matar geral Meu Deus Vou pegar o robô Ah não Onde é que eu estou Eu estou dentro de um robô Não estou em cima de um robô Eu estou dentro de um robô Eu estou dentro de um robô Entra 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 Olha eu tenho um raio de gelo Não estou dentro de um robô Olha que eu estou dentro de um robô Olha que eu tenho um robô Olha que eu tenho um robô Agora te arrumar mais um robô Para ficar dentro de um robô Agora ele tem um robô Agora é só pegar Olha que ele é monstro Vem monstro e aí monstro olha só tem um tabefe bate nele que eu to com gelo bate nele bate nele bate 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 será que eu mostro daquele do arbre ali daquele que levantou o peso lá nossa cara dá só um bufete na gente engelou ele recupera a vida eita pelo olha meu moço eu não quero tomar bolacha vou virar esse aqui ó virei cuidado que vai cair uns tonel aqui ele tá na meia vida vamos lá matar ele ai meu de novo ai nossa capitão começamos com a mesma aqui porque a gente começou o capitão e o Jinzu pegar aqui um limão pra fazer uma limonada já era pro monstro a monstro fase 4 completa e agora o que o pessoal tem que fazer deixa seu like e se inscreve no canal muito importante hein tchau pra vocês tchau tchau fala pessoal do canal beleza reforçando aqui a divulgação dos nossos canais parceiros sempre relembrando aqui de se inscrever no aula de história na web ajuda a chegar nos 100 inscritos pra poder fazer um link personalizado e divulgar melhor nas aulas que eu pretendo dar certo pessoal o parceiro que eu vou indicar pra vocês agora vou reindicar pra vocês agora estamos na fase de indicar novamente os parceiros é o irmão do processo certo pessoal canal parceiro participativo bem bacana cara bem acessível 119 inscritos vamos ajudar a chegar nos 200 rapidão tem aqui ó a unabideboshi a unabideboshi a unabideboshi o trailer do fallout 3 a votação aqui ele perguntou qual o jogo que ele queria fazer do sonic aqui eu fiz o Sonic Generations eu tinha votado no Sonic agora me falhou o nome o meu perdi foi aqui na nova série do canal certo pessoal Mega Man 2 Undertale aquele game que é meio sinistro certo pessoal React a casa da árvore certo pessoal a reação sobre a casa da árvore esses vídeos de reação são muito maneiro The Sims tutorial de baixar a instalação de Vegas certo pessoal se inscreva no canal do cara ativa o sininho muito importante o próximo canal que eu vou reindicar pra vocês é o AfroKillers Gameplay 406 inscritos ativa o sininho vamos ajudar a chegar nos 500 rapidão tem aqui ó a nova geração do a guerra do jardim que é o zumbis contra plantas aqui está agradecendo os inscritos quando chegou na marca dos 400 Blacklight 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 de novo mais um do Blacklight aí estava bastante com se não me engano Rainbow Six bastante game de tiro certo pessoal canelinha Battlefield Battlefield game de tiro é com eles com eles né não é só um são dois se inscreva no canal e ativa o sininho muito importante o próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é o Danger Games o foco deles é o Dragon Ball certo pessoal mas tem gameplay de Playstation 1 de um jogo Dago Mozê Boturcae 3 Dago Mozê Legend certo pessoal 152 inscritos o ano está chegando aos 200 por nos 300 rápido é um ativo o sininho muito importante o próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é o Insano Games VSP certo pessoal se inscrevam aqui ó Bloodborne Bloodborne Mad Max landscape peladins league of angels só game bacana certo muito top só gráfico lá em cima dark souls show light se inscreva no canal do cara que é 387 hoje nós chegamos aos 400 tá bem pertinho ativa o sininho muito importante para receber as notificações e por último mas não menos importante então nós pode ser o game center certo pessoal 551 inscritos vamos dar a chegar nos 600 rapidão eu tenho que me clássico dos clases que é só flash a fãs tem que o zelda zelda se não me engano esse aqui é o carinho of time do nintendo 4 parta jogo eu sempre fui ruim no zelda mas o jogo é muito legal certo pessoal se inscreva no canal do cara é que o clash royale e o clash of clans mas esse aqui será muito importante também bastante game top certo cara bem participativo bacana vocês vão adorar fazer parceria com essa essa galera que eu indiquei hoje se inscreva também no alvo história no web deixe seu like e até a próxima